Fala galera, o Internacional está pronto para o jogo contra o Juventude neste domingo, 7 horas da noite, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Técnico Mano Menezes deve promover mudanças na equipe, pelo menos duas, no meio campo e também no ataque, e também o Colorado precisa quebrar um tabu. Desde 1998, não vence o Juventude em Caxias por campeonatos brasileiros. Todos esses detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Uma ótima oportunidade para você apostar no Inter contra o Juventude. está pagando bem, então você, torcedor colorado, está esperando o quê? Para começar a clicar aqui no link na descrição deste vídeo, apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet. Vamos lá, a lista de relacionados pela ordem alfabética. Como você já viu aqui na thumb que chama este vídeo, Alain Patrick está relacionado pela primeira vez com o Mano Menezes, até o próprio treinador do Internacional já havia adiantado esta informação na semana passada contra o Havaí no Berahil. Ratificou isso lá no Defensores Del Chaco, após a partida diante do Guairenha pela Copa Sul-Americana, e Alain Patrick vai começar no banco de reservas. Deve atuar aí por cerca de 20 a 30 minutos no segundo tempo da partida. E uma informação que foi inicialmente divulgada pelo Wagner Martins, grande vaguinha, e que eu consegui confirmar, é que Mano Menezes está promovendo pelo menos duas mudanças na equipe colorada para o duelo deste domingo, que são as seguintes. Rodrigo Dourado no lugar de Gabriel no meio campo, e também o David desbancando o Maurício no ataque. Desta forma, provável time de Daniel, Fabrício Bustos, a zaga de Bruno Mendes, Gabriel Mercado ou Vitão, aí tem uma dúvida, tendência que o Mercado inicie a partida com o René na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson e Depena. Na frente, David, Wanderson e Alemão. É desta forma que se encaminha a equipe colorada. O Mano tem considerado aí que as atuações do Inter nos últimos jogos foram boas, mas citou aí a falta de tranquilidade na hora de colocar a bola na rede. E também, estas mudanças são para isso, para tornar o Inter mais ofensivo, mais perigoso, mais ameaçador ao gol adversário, para que, além das boas atuações que o Mano vem observando, que o Inter coloque a bola na casinha, que o Inter faça gols, e com isso, saia com um bom resultado de Caxias do Sul neste domingo. Aliás, o Inter tem um tabu para ser quebrado, pois não vence o Juventude por Campeonatos Brasileiros desde 1998. A última vitória colorada pelo Brasileirão contra o Juventude em Caxias foi em 1998, 2x1 placar, gols do Betinho, um meia que passou aí há muitos e muitos anos pelo Internacional, e também o Christian Caciar Carpes, meu grande amigo, uma figuraça, era o treinador colorado na oportunidade. O Inter terá mais uma chance amanhã, neste domingo, de quebrar esta escrita, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos, e aqui neste espaço, a dupla Grenal tem prioridade absoluta. Mesmo aqui de Belo Horizonte, onde estou acompanhando o Grêmio pela Rádio Guaíba contra o Cruzeiro, você sabe de tudo. Do Grêmio, do Inter, do Inter e do Grêmio, a dupla Grenal, sempre em destaque, por aqui.